Ei, C-Mining! Cuidado! Ah, puta! Ei, ah, como é que é? Ah, ai, você! Alta! Pode cantar uma barra! Ei! Alta! Barra! Dario! Já! Aqui! Alta madeira no chão, Milton! E roda! Segura! Mesmo! Demi! Vai! Olê! 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 É o Cravo de Rio! Vamos! Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom, tá bom! Vai! Vai, Milton! Ei! 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 Cuidado! Não! Vai, vai, vai! Vai! Uhhh! Ok... Melon! Lani! 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 Ana! Ana! Aaaaaaah! Oooo! Oooo! É, é, é! Tá mirando! Ah, tá mirando! Próximo! Mirou! Próximo! Mirou! Quem mirar perde a peito! Você já conhece as regras! Uma bala, uma bala, uma bala!